Nós temos uma semana curta, porque é uma semana de São João. O Nordeste inteiro comemora essa data de São João. E nós vamos fazer aqui a votação. Nós temos 17 autoridades para serem votadas. Obviamente que necessita de um coro mais elevado quando se trata de maioria de 41 votos, pelo menos favoráveis. Então eu não colocaria, vou colocar embaixadores, mas não colocaria essa pauta. E vou cumprir um compromisso que tínhamos feito com os governadores do Brasil inteiro, que estiveram num jantar lá no Palácio. Nós dissemos que votaríamos hoje na CAE e eu colocaria em votação essa matéria na noite de hoje aqui no plenário. Eu tive uma reunião com os líderes agora à tarde e definimos exatamente que nós vamos votar esse projeto de resolução ainda na noite de hoje por acordo de líderes, inclusive com a presença dos líderes todos que estavam ali concordando com essa decisão de votarmos a renegociação dos estados brasileiros. E vamos tocar a pauta. Vamos hoje receber agora há pouco, como vocês presenciaram, a presença do presidente Rodrigo Maia, que está no exercício da presidência da República, que, na deferência ao Congresso Nacional, veio aqui para assinar também, coincidentemente, a ministra Carmen Lúcia liberou hoje a questão da transposição das águas do Rio São Francisco. Com isso, nós vamos resolver, está resolvida essa questão da obra. São 516,7 milhões de reais para esse último trecho, que vai colocar água no Ceará. E esperamos que até no mais tardar, janeiro de dezembro desse ano ou janeiro do ano que vem, as águas estejam chegando na cidade de Jati, que é a divisa do Ceará com o Pernambuco, que aí já cai no leito dos rios e vai, obviamente, direto para o Castanhão. Conversamos um pouco também sobre a questão da pauta da reforma política. Nós não podemos deixar que essa pauta da reforma política não seja agilizada nesse momento. Nós temos até setembro para definirmos essa questão da pauta política, da reforma política, e do financiamento de campanhas. Nós fizemos aqui uma pauta nesse sentido, aproveitamos para resolver a questão de água para o Ceará e para mais quatro estados nordestinos, com o dinheiro já assegurado para essa obra, e também discutimos um pouco sobre essa questão da reforma política. Reforma trabalhista, eu, quando defini aqui, disse nesse mesmo local aqui para vocês, que ia esperar que a reforma trabalhista acontecesse o debate na casa, que passasse pelas três comissões que eu havia designado para passar, no caso, a CAI, a CAS e a CCJ, na sequência, vindo para o plenário. A previsão, a previsão, é que essa matéria chegue ao plenário no dia 28 deste mês. E o meu compromisso, o meu compromisso com os líderes e com o país, é que essa matéria seria votada, ainda nesse semestre, aqui no plenário do Senado. Portanto, está dentro do calendário, eu não vou atropelar, não há requerimento de urgência nessa matéria, enquanto ela não tramitar, pelo menos nas três comissões que por mim foram designadas. A comissão é a comissão temática e comissão de debate, é para debater a matéria. A comissão de Constituição e Justiça é a comissão que vai definir a constitucionalidade da matéria debatida. Mas a decisão efetiva e a decisão final se dá, obviamente, no plenário do Senado, porque quando distribuí para as comissões, não determinei que essa matéria fosse terminativa em nenhuma das comissões, porque achava eu, e continuo achando, que o debate deva acontecer nas comissões e também no plenário do Senado Federal. Música Música Música